Tipo assim, vou ficar segurando a pata dele. Tipo assim, vou ficar igual uma criança, mano. Olha como é que eu tô, cara. Vou ficar assim, tá ligado? Olha aqui, olha aqui. Ele tá tentando morder isso aqui, mano. Ele não mijou aqui, não. Ele tá tentando morder, cara. Puta que pariu, velho. Vou ficar assim agora. Tipo, vou sair pra passear com o meu cachorro, velho. Vou dar a mãozinha pra ele. E é isso. Ele vai ficar me olhando, tá ligado? Ele tá ansioso? Então, ele vai ficar mais calmo agora, que eu tô com a mãozinha aqui dando carinho pra ele aqui, ó. Ele tá me olhando com uma cara, cara. Ih, ih. Olha só, olha só. Pô, agora só porque eu falei ele não vai fazer, tá ligado? Pô, eu tentei... Ó, calma aí. Eu tentei tirar a mão, ó. Ele botou a mão... Ó, olha só. Como é que... Oi. Meu filho da puta. Ó. Ai, meu Deus do céu, meu amigão. Ai, meu pai. É meu amigão. Ai, meu Deus, cara. Olha que filho da puta. Tá vendo, cara? Ai, cara. Agora que eu olhei, cara, eu tenho que trocar o número do telefone da colherinha dele aqui, cara, que eu troquei meu número, mano. Se tu fugir, vão ligar pra um número que não existe, filho da puta. Achei um cachorro aqui. O blindão, bota, bate no Luan, volta pra...